Boas pessoal, daqui é HotRat e hoje trago um vídeo que deve estar no título, não é bem uma review será um pequeno teste que eu fiz com o Raging Tech, o AIDOS neste caso e este cooler temos que agradecer ao nosso amigo Vítor Ferreira quem participa no nosso grupo provavelmente saberá quem ele é que me emprestou este cooler, disse que eu iria gostar de o testar e portanto, o que é que eu tenho aqui que possa ser uma comparação direta exclusivamente este, o TX3, custa mais ou menos o mesmo preço a data deste vídeo, na casa dos 25€, 23€, 26€, por aí são os dois com ventoinha de 92mm, parece uma comparação óbvia e eu digo que isto não é bem uma review por uma razão muito simples tanto, este não sei, este é dele ainda, não é? este cooler é meu, já tem bastantes anos, ok? bastantes, sei lá, para aí uns 5 talvez, não sei, 4, 5 deverá ter portanto, o teste não foi feito com a massa térmica original que vem com os cooler, porque já não existe portanto, eu não sei como é que eles se comportam conforme vem originalmente, não é? portanto, massa térmica conta, conta pouquinho, mas conta e outra coisa é que eles teoricamente estão em bom estado estão mais ou menos imaculados a olho parece que estão imaculados mas eu não tenho como ter 100% de certeza que não houve nada com o tempo que afetasse a sua performance teoricamente não, isto não é um water cooler portanto, não há aqui uma bomba que possa ir perdendo eficácia ou qualquer coisa de género as ventoinhas teoricamente estão a funcionar bem as duas mas, tem os dois há algum tempo são usados, eu não tenho a certeza que eu acho que o resultado que eu tive corresponde àquilo que irá ser se eu comprar em novo na loja ou um ou outro, tirando a parte da massa térmica mas, não tenho 100% da certeza portanto, lembre-se que pode ou não haver uma margem de erro que já por natureza há sempre concursos, não é? eu se tivesse se me pusessem os dois em cima da mesa e me pedissem para apostar dinheiro eu apostaria olhando para aqui apostaria no Raging Tech é fácil de perceber porquê, não é? este, só de pegar nele nota-se que este é bastante mais pesado tem mais um lead pipe eu sei que o cobre não é todo igual mas, por um facto de ter mais um lead pipe por um facto de ser mais pesado claramente mais pesado eu diria que este iria ganhar e já vamos ver se ganhou ou se não ganhou ele é também um pouco mais espesso dá para ver isto não é bem uma review portanto, desculpem a falta de filmagens ao contrário do que é habitual aqui e portanto, o teste foi feito com um 4690K que era do Vítor também era, já não é? eu aposto que o Vítor não estava a contar que eu fosse testar no antigo processador dele mas foi e portanto, foi num 4690K com 4.4 com 1.24 de voltagem e o teste que eu fiz em termos de rotação de ventoinho eu programei para aquilo que eu considero eu sei que é subjetivo o máximo que alguém irá querer usar em termos de ruído barra desempenho sendo assim o Raging Tech estava a girar na casa das 1500 rotações e o TX3 com os mesmos settings ficou na casa de 1550 ainda assim eu cheguei a experimentar um setting entre aspas mais agressivo na motherboard para aumentar a rotação da ventoinha sendo que o Raging Tech ficou 2150 rotações e o TX3 a 2300 portanto, como deu para ver tanto um caso como o outro acho que ninguém vai querer usar isto com a rotação perto do máximo acho eu portanto, as temperaturas resultados estão aqui é com a rotação mais reduzida para os dois e com a massa térmica MX4 e portanto o que nós vemos aqui é que ao contrário de tudo que eu podia imaginar o TX3 ficou com uma ligeira vantagem nada de extraordinário mas surpreendeu-me eu não estava a contar com isso mais uma vez os cúmeres são usados o TX3 que é meu eu sei que ele tem vários anos teoricamente está em estado imaculado este de aparência está em estado imaculado mas whatever interpretem como quiser ok e portanto vemos que o Raging Tech o pico de temperatura foi 81 mas na prática raramente passava dos 76-77 o TX3 pico 78 na prática quase nunca passava dos 71-72 ainda assim tanto um como o outro parecem boas opções se quiserem mesmo um cúmer de entrada algo para substituir o stock cúmer ainda que dê para algum overclock dependendo do processador dê para algum overclock contudo pela diferença que foi eu acho que quem compra um cúmer de entrada não está à espera de conseguir ter temperaturas extraordinariamente baixas ou overclock extraordinariamente altos portanto eu acho que os dois são boas opções para efeitos práticos e apesar e aqui é uma parte 100% subjetiva eu depois do que vi eu se tivesse que eu se tivesse que escolher entre um e outro e se quisesse um cúmer de entrada para mim eu provavelmente até mesmo assim compraria o Raging Tech por uma razão muito simples eu acho mais bonito vale o que vale mas é subjetivo mas eu achei este mais bonito até tenho cuidado de vir com o cabo selivado ao contrário disto aqui assim fiquei um bocadinho triste não sei se foi como eu já disse por serem usados ou não alguma coisa que tenha influenciado mas eu estava a contar que os resultados fossem inversos que este fosse ganhar por uma ligeira margem portanto eu espero ter dado um ligeiro contributo para quem está indeciso entre CPU e Cúmeros de entrada e sendo assim já sabem se tiverem gostado carreguem gosto não gostaram não gostam subscrevam e até à próxima Tchau 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 Tchau